Olha aí pessoal, acabou de liberar a live no Kuai. Estamos preparados para fazer várias transmissões do canal Monarquia Livre no Kuai e mostrar a monarquia para milhares ou milhões de pessoas. Mais uma conquista do canal Monarquia Livre. Um grande abraço e te vejo nas transmissões das nossas lives aqui no Kuai. Tchau!